A USP vai celebrar em outubro próximo 100 mil títulos de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado. Além de celebrar esse importante fato, nós queremos discutir a pós-graduação em relação à sua qualidade e a relação com a sociedade. Tudo isso buscando a USP como uma universidade de classe mundial. O evento será realizado nos dias 7 e de 9 a 11 de outubro próximo. No dia 7 pela manhã, ele será realizado no Amfiteatro da FAO no Campos Butantã. Nós teremos a participação dos reitores das universidades paulistas e das universidades federais sediadas em São Paulo. O objetivo desse dia é discutir a relação das nossas universidades de São Paulo com a sociedade e as perspectivas futuras. No período da tarde, o evento será realizado em diversos campos. Em Ribeirão Preto, em Piracicaba, em São Carlos, na EACH e na Faculdade de Direito. No campus de Ribeirão Preto, serão representadas a unidade Ribeirão Preto e Bauru. E o tema a ser discutido será biotecnologia na área da saúde. Em São Carlos, eles irão discutir a transferência do conhecimento da universidade para o setor produtivo. Em Piracicaba e em Pirassununga, eles discutirão o tema bioenergia. Na EACH, eles vão conversar sobre a multidisciplinaridade como tática para estudar na pós-graduação. Na Faculdade de Direito de São Francisco, eles vão discutir aspectos atuais do direito. No dia 9, nós teremos a abertura solene do Oventro, no Memorial da América Latina, onde nós teremos a participação de autoridades da USP, do Governo Estadual e do Governo Federal, homenagem às três agências que têm relação direta com a pós-graduação, a CAPES, o CNPq e a FAPESP, e a premiação das nove teses de destaque da USP nas grandes áreas de conhecimento da pós-graduação. E, para finalizar, nós teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica da USP. No dia 10, nós teremos a participação de reitores da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. O que nós queremos nesse dia é conhecer a experiência desses países, dessas regiões, para nós podermos interagir e tirar novas ideias para a pós-graduação da USP, principalmente em relação à sua organização. Habitualmente, quando nós viajamos para esses locais, nós ficamos preocupados com aspectos científicos, mas, nesse dia, nós queremos falar sobre a organização do ensino da pós-graduação. No período da tarde, será realizado um evento com dois objetivos. Primeiro é conhecer o novo plano da pós-graduação, no período de 2011 e 2020, que está sendo lançado pelo governo federal, além de conversar com todas as agências financiadoras, FAPESP, CAPES, CNPq e FINEP, para nós conhecermos quais são os critérios que essas agências estão utilizando atualmente para financiar a pós-graduação. No dia 11, para finalizar o evento, no período da manhã, nós teremos a participação de reitores da RIDUP, que é a Rede Ibero-Americana de Universidades de Pesquisas. Então, nós teremos representantes da Europa, do México, da Argentina e do Chile. Então, eles vão discutir como a pós-graduação nesses países é feita e também nós vamos poder trocar experiências com essas universidades. No período da tarde, o evento também será realizado no Memorial da América Latina e nós teremos a participação do governo estadual, do governo federal e do setor produtivo. E a pergunta que nós estamos fazendo para essas pessoas que vão apresentar é o que eles esperam, qual o perfil do egresso da pós-graduação que seria interessante para esses setores. Mostrando, então, que a USP está preocupada com essa relação com a sociedade. Ao final do evento, nós teremos, então, um relatório a ser apresentado ao Conselho de Pós-Graduação e a todos que pensam pós-graduação para colaborar com a universidade, com a Proreitoria de Pós-Graduação, para tomar decisões que possam realmente colocar a nossa pós-graduação com boa relação com a sociedade, com o setor produtivo, com o Estado, pensando principalmente na qualidade. Esse é o foco do evento. Obrigado. Obrigado.